Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu vou fazer mudas das hortelãs que eu tenho em casa. Eu já postei um vídeo falando dos seus benefícios e fins medicinais e mostrei tanto essa da folha miúda ou hortelã menta quanto a hortelã pimenta, que é a hortelã da folha grossa. E o detalhe, eu vou colocar no vaso de cerâmica. Esse daqui é aquele que colocamos orquídea, coloquei britas para cobrir um pouco os buracos, porque são vários aqui e já preparei a compostagem. Eu vou colocar nesse porque eu não tenho no momento nenhum de plástico, mas você pode colocar, fica a seu critério. Aqui eu coloquei areia de construção e vou acrescentar também terra adubada. Eu compro assim, olha, de um quilo, mas também você consegue de dois quilos, cinco até mais. Ainda para completar, eu vou colocar húmus de minhoca. Eu também comprei uma quantidade pequena. Lembrando, gente, que o húmus de minhoca você não pode deixar em local quente, porque senão ele mofa todinho, soa. A embalagem mofa. Então, junto com a areia, eu coloquei o húmus de minhoca, a terra adubada e apenas vou misturar. Se você não conseguir a terra adubada, pode ser a terra vegetal, mas é necessário ter esterco e o húmus de minhoca, tá, gente? Faz parte, faz parte. É o mínimo da adubação. Aí eu vou cobrir até a metade e vou agora retirar a moda. E o legal de cultivar essa erva é que ela não pede muitos cuidados. E esse solo aqui, ele não tem muita, muita compostagem agregada, é simplesmente terra e areia. E ela se adaptou muito bem. Ó. Então, para não perder as mudas, eu vou retirar com um pouco de terra que está aqui ao redor. Mas se você tiver que fazer um replantio na sua casa e puxar e sair as raízes assim, não tem problema. Ela rebrota também. Mas, como ela já está assim acostumada aqui, eu vou fazer de tudo para remover sem machucar essas mudas. Eu consegui remover as mudas com um pouco ainda de terra em volta das suas raízes. Nesse momento, vou apenas deixar os galhos, que já estão enraizados, para que venham a ficar assim, olha. com novas folhas. Então, é só vir e cortar. Simples assim, olha. Dessa forma, a planta fica mais fortalecida. Como ela já está enraizada, eu não corro o risco de perder nenhuma dessas mudas. Porque são várias, gente. Se ramificam muito rápido. Porque eu fiz uma compostagem simples, como eu mostrei aqui. Para você poder fazer na sua casa de uma forma rápida, sem muitos detalhes. Nessa compostagem, eu posso acrescentar o pó da casca de ovo, cascas de legumes. Ou seja, você vai descascar a batata, a chuchu ou a cenoura. Coloca para secar durante três dias no sol. Depois, coloque aí nas suas plantas. Esse ramo, ele está bem desenvolvido. Então, eu vou vir aqui abaixo, vou cortar. Vamos supor que você comprou no supermercado e quer plantar os galhos. Basta retirar todas as folhas. Geralmente, eu deixo só essas miudinhas aqui da ponta. Pronto. Dessa forma aqui. Aí, os galhos vão vir mais ou menos desse tamanho. Então, você vai pegar a extremidade, essa ponta aqui, que foi cortada ou que já veio cortada, e coloca na terra. Simples assim. Deixa que ela irá enraizar em poucos dias. Ou se você quiser um enraizamento mais rápido, basta pegar essa ponta aqui e colocar na água. De três a quatro dias, começam a surgir as raízes aqui. Aí, é só fazer o plantio. Mas, colocando direto na terra, também dá super certo. Então, agora, eu já vou colocar ali no vaso. Primeiro, eu vou colocar a parte que tem raiz. deixa eu mostrar aqui. Por quê? Porque eu preciso cobrir essas raízes. Então, eu venho, abro um pouco mais de espaço aqui no substrato e vou circular dessa forma aqui. Aqui, ó, eu posso estar retirando ainda mais esses galinhos secos. Como ela se ramificou e veio muito na direção da passagem, acabou sendo pisoteada. Mas, eu ainda consigo resgatar. Gente, uma compostagem bem airada. O necessário é é terra esterco, humus de minhoca e eu coloquei areia só para completar, tá? Mas, se você não tiver areia de construção em casa, não precisa. Ah, eu não tenho esterco. Compre terra adubada. A terra adubada é diferente da terra vegetal. A terra vegetal, ela é simplesmente uma terra pura. E a terra adubada, ela vem misturada com esterco. Então, é bem mais fácil você conseguir fazer um replantio rápido, já nutrindo a sua planta. Coloquei, ó, e agora eu venho com galho. Tá vendo aqui, ó? Só coloco, gente, assim, ó, na terra. Então, não tem segredo. Basta enterrar os galinhos, todos os tamanhos que você conseguir, ele vai rebrotar. Então, eu estou aproveitando os galhos, porque eu retirei as folhas. Vou regar, lembrando que ela gosta também de umidade. Não gosta de solo muito seco, nem encharcado. Vou umedecer, e depois só volto a regar daqui a uns dois ou três dias, dependendo de como vai estar essa terra aqui. Hoje o tempo tá meio chuvoso, então é ideal pra fazer, assim, esse tipo de replantio. Fazer uma horta, você que gosta de ter horta em casa, gente, período chuvoso é o melhor período pra isso. E eu estou aproveitando, que hoje o tempo está assim, bem fresquinho, estou aqui replantando as minhas hortelãs. Esse replantio já ficou pronto, e eu vou mostrar agora o da hortelã pimenta. É o mesmo procedimento. Então, eu venho e corto o galho. Me perguntaram aqui no canal, como fazer o corte para replantar, é muito fácil. Você vai vir em qualquer parte aqui da planta. Faça um corte na diagonal, ó, como eu estou mostrando aqui. Você pode cicatrizar o corte com canela, ou deixar assim mesmo. Mas aqui eu vou colocar a canela, para evitar o ataque de fungos. Diminuir um pouco a planta. Agora ela vai se fortalecer e essas mudinhas que estão aqui, ó, irão se ramificar também. Mesma coisa, retire as folhas. O galho, gente, se você for procurar na feira, vem assim, ó, igual a esse. Porém, eles amarram três, quatro galhos, fazem um ramo, né, para vender. Talvez você conheça por outro nome, mas eu procurei como hortelã pimenta, ou hortelã da folha grossa, e conseguir assim. Então, eu retiro todas essas folhas aqui. Tem que retirar, porque a planta precisa se adaptar ao novo substrato. Então, quando você planta com todas essas folhas aqui, ela vai murchar. Então, não é legal. Vou deixar apenas essas da pontinha aqui. Essa haste está enorme. Aqui eu consigo fazer três mudas. Ah, qual o tamanho correto? Não tem. Você corta do jeito que você quiser. Então, ó, um, dois, e deixei o da ponta. Três. Sempre na diagonal. Posso colocar na água? Pode. Dois dias apenas, porque ela apodrece muito rápido. Aqui eu não vou colocar na água. Vou enterrar direto. Sempre observe se tem algum brotinho. Coloque a parte do corte para baixo. Ó. Dessa forma aqui. Igual aqui, ó. Simples assim. Pronto. Colocou na terra. Regue. Coloque a meia sombra. E só faça novas regas se a terra estiver seca. E, ah, lembrando, um detalhe. Essas folhas aqui, gente, também costumam enraizar. Então, eu vou colocar aqui na lateral duas folhas. Essa pontinha aqui, olha, na terra, não a folha, tá? Vamos fazer essa experiência e esperar o resultado daqui uns dias. A todos um grande abraço. Deixa seu like, compartilha, inscreva-se no canal. E fica aí a dica de como eu faço mudas das hortelãs que eu tenho em casa. Tchau. Tchau. Tchau.